Qual o momento de abrir o meu salão? Fala galera, Nicolas Rodrigues aqui e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Antes da gente começar, não esquece de clicar no like e se inscrever. E o tema de hoje é 5 pontos que vão apontar aí que está talvez na hora de você abrir o seu próprio salão. E bora lá! Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 pontos que pra mim foram indicadores que estavam na hora de eu montar o meu próprio salão, o Elegance Salão. E que talvez faça sentido aí pra você e te ajude a ter um direcionamento de qual é o momento de você sair de colaborador e se tornar ali o proprietário, um empreendedor do seu próprio negócio. Vamos lá! O primeiro indicador pra mim foi o financeiro. Eu lembro que eu fiquei 3 anos e meio aproximadamente guardando dinheiro pra mim conseguir montar o meu salão. No final, né, de quando eu iniciei ali o projeto do meu salão, eu tinha 350 mil guardados. Mas claro que esse valor vai depender aí da estrutura que você gostaria de montar, ok? Nesse vídeo aqui eu não vou entrar tanto nesse detalhe, até porque eu montei relativamente um salão grande. Então acabou que eu gastei bem mais do que isso. Mas é só pra vocês terem uma ideia. Mas eu lembro que eu fiz o seguinte, a partir do momento que eu comecei a ter uma certa estabilidade ali nos meus atendimentos, né, ter uma cartela de cliente maior, ter um retorno mensal maior, né, e começar a ver isso recorrentemente, eu quitei todas as minhas dívidas ali e comecei a guardar dinheiro. Então assim, desde o momento ali que eu fiquei mais estável, eu lembro que eu começava a guardar ali 500 reais, aí no mês seguinte mil reais, aí daqui 3 meses eu guardava 5 mil reais e eu fazia como se eu tivesse que pagar um fornecedor. E esse fornecedor chamava meu salão. Basicamente eu tinha uma conta separada que todo final do mês eu pagava todos os fornecedores, todos os funcionários que eu tinha, né, e também pagava essa conta como se fosse um fornecedor, mas na verdade era um caixa ali que eu estava guardando para conseguir montar o meu salão. Então eu comecei com mil, cinco mil, até que chegou um mês que eu guardei e consegui começar a guardar 10 mil reais, quando já estava ali bem no final, e eu lembro que teve mês que eu consegui guardar até 20 mil reais ali, me planejando muito bem, tendo as contas tudo bem organizadas, vamos dizer assim. Uma super dica é, a partir de agora, cara, esteja uma conta aí separada e comece já a guardar dinheiro para quando chegar a hora ali, você ter uma grana já reservada para você investir nisso e isso não influenciar em outras áreas da sua vida. Em um outro vídeo aqui do canal, provavelmente eu vou falar, né, de como você deve usar esse dinheiro da forma correta, ok? Porque um dos erros que eu cometi na minha obra foi gastar o meu próprio dinheiro, mas isso não é o mais indicado, mas em outro vídeo eu compartilho isso com vocês e vamos para o próximo indicador. O segundo indicador é, seja muito bom tecnicamente. Nicolas, como assim seja muito bom tecnicamente? Você precisa entender que a partir do momento que você abre ali o seu próprio salão, né, as pessoas, querendo ou não, vão olhar para você de uma outra forma e você se tornará uma referência, né, principalmente para a sua equipe aí. Então é muito bom que você consiga mostrar isso através do seu trabalho também. Então é importante que você tenha essa segurança de, tipo, cara, qualquer cabelo que chegar, não digo qualquer, mas dentro da sua identidade de trabalho, né, qualquer cabelo que chegar ali no salão, você vai conseguir atender e dar uma solução, né? Por mais que às vezes não seja a que a cliente gostaria, mas você consegue criar uma solução e você não dispensa cliente, né, você não pede a cliente para ir em outro salão e vice-versa. Claro, tendo a sabedoria que isso se limpa com o trabalho que você entrega, com a sua identidade, né, e tendo essa ciência, ok? Então acho que é um ponto muito importante, ficar seguro tecnicamente, sabendo que, pô, lá talvez eu não vou ter uma outra pessoa mais experiente para mim, trocar uma ideia, pedir um conselho, e sim eu vou ser essa pessoa. Então isso é muito importante, ok? Terceiro indicador que talvez esteja na hora de você montar o seu próprio salão. Aprenda a liderar. Eu lembro que um pouquinho antes, né, de eu abrir o meu salão, eu tinha ali, né, uma equipe de assistentes, seis assistentes, que já trabalhavam comigo ali em média um ano, cada um e pra mais, onde eu liderava essa equipe. E o mais legal é que parecia que a gente tinha um salão dentro de outro salão, né, porque tudo funcionava muito certinho, né, a gente tinha os papéis muito bem definidos. Eu conseguia direcionar eles e a gente tinha uma sincronia já muito boa, né, então isso é importante, você aprender a liderar, aprender a inspirar quem está do seu lado, né, a continuar, criar senso de propósito, né, por que a gente faz o que faz, por que a gente quer chegar lá, como a gente vai chegar lá, o que a gente precisa melhorar, o que está legal e a gente precisa manter, o que a gente precisa não fazer, o que a gente tem que fazer. Então é bem importante que você tenha esse senso de liderança já antes de realmente se colocar nessa posição, de ser um líder de salão, né. Eu digo ali, primeiro seja líder da sua equipe e seja um bom líder, e um bom líder eu acredito que o que vai mostrar que você é bom é os frutos que isso te dá, então um dos frutos vai ser a equipe crescer, faturamento, cliente, por aí vai, e depois disso você se torna um líder ali do salão também, isso é muito importante. Nicolas, eu tenho que estar pronto? Não, eu não estou falando que você tem que estar pronto, mas eu digo que você pelo menos já tem que estar tendo bons resultados, isso é muito importante e vai fazer muita diferença quando você começar ali a liderar um salão, você vai ver o quanto você vai ser confrontado e talvez essa experiência de liderar uma equipe vai te dar uma bagagem, vai te dar forças de continuar aprendendo e não se deixar abalar ali pelas circunstâncias, ok? Quarto indicador que talvez esteja na hora, né, de você montar o seu próprio salão. Vamos lá, um indicador muito importante pra mim que me tirava da minha zona de conforto, né, foi exatamente isso. No salão que eu estava, eu já estava na minha zona de conforto, no sentido do quê? Eu já tinha crescido tudo o que eu poderia crescer naquele salão. E como eu falei com vocês, eu já tinha seis assistentes, eu já tinha lista de espera de clientes querendo fazer cabelo comigo, eu já tinha uma agenda, né, bastante movimentada ali, todo santo dia, né, até o meu bordão, né, todo santo dia eu já fazia múltiplos cabelos, né, então eu cheguei num ponto que eu olhava e falava assim, cara, pra onde eu vou crescer? E quando você lidera, né, uma equipe, você percebe que você tem que começar a comprar e entender os sonhos dos seus liderados também. E querendo ou não, geralmente o assistente, o sonho dele é se tornar, ou o plano dele é se tornar profissional. E no salão que eu estava, já não tinha mais pra onde eu crescer os meus assistentes. Por mais que na minha equipe eu tinha três cargos de assistentes, né, que eles iam evoluindo gradativamente, chegou num ponto que já não tinha onde crescer com a equipe mais. Então, pra mim, esse foi um indicador que eu precisava de mais espaço, precisava criar outras estratégias, né, e veio aí também a necessidade de um salão, porque a partir do momento que você não consegue crescer mais e você já chegou no topo, entre aspas, né, me entendo aí com bons olhos, a ideia que eu quero passar, no topo de onde você está, você começa a acomodar. E essa zona de conforto é muito perigosa, sabe? Porque a partir do momento que você não tá crescendo, você não tá se desafiando, você não tá buscando, né, outras estratégias, se movimentando, e você começa a parar, pode ser, e na maioria das vezes acontece, de você começar a regredir também. Então isso é muito perigoso. Então um dos indicadores também é, a partir do momento ali que você já tem muitos bons resultados onde você está, talvez seja a hora aí de você dar um passo a mais, ok? Quinto, mas não menos importante, indicador que talvez esteja na hora de você montar o seu salão, é ter um plano de negócio, né? Como eu falei aí no indicador anterior, na minha própria equipe eu já criava planos de carreira para os meus assistentes, assim como eu tinha um plano de carreira para mim também. Eu já colocava metas que, pô, cheguei nessa meta e eu vejo que talvez eu possa fazer isso, eu preciso fazer esse curso, eu preciso adquirir esse conhecimento, eu preciso subir esse assistente meu para esse cargo, eu preciso começar a liberar eles fazerem isso. Então é muito importante você ter um plano de carreira e dentro desse plano de carreira, envolver as outras áreas do salão também, como fazer gestão, entender sobre contabilidade, sobre administração, como funciona o estoque de salão. Que nem eu dei um exemplo aí para vocês, quando eu estava no último salão, que não era o meu, eu já parecia que eu tinha um salão dentro de outro salão, porque eu já tinha seis funcionários, sem ser minha secretária, eu já tinha uma secretária, então assim, eu já tinha estoque próprio, fornecedores, e múltiplas tarefas assim, que já dá para ter essa sensação de como é ter o próprio salão. Não que seja igual, são desafios diferentes, mas a gente já começa a ter uma ideia. Então tudo isso me gerava uma necessidade de que, pô, para mim crescer, eu preciso que essa galera também cresça, para onde a gente vai crescer? E chega um ponto que você começa a perceber que, pô, peraí, meu plano de negócio agora é ter um espaço maior, é ir para um próximo nível, ok? Então é muito importante que você realmente desenhe, né? Fale, cara, hoje eu faturo isso, hoje eu atendo isso de cliente, hoje eu tenho isso de funcionários, de assistentes, hoje eu ainda não tenho assistente. Deixa eu colocar um plano aqui, até dezembro eu quero estar faturando isso, atendendo isso de cliente, já ter feito esse curso, já entender sobre isso de marketing, já entender como funciona o imposto, já entender, começar a pesquisar, né? A região ali que eu quero abrir meu salão. Então realmente começar a pesquisar no mercado e pensar no seu business já como um plano de negócio, né? De tipo, cara, o que eu vou precisar para idealizar isso? Quando chegar lá, o que eu vou fazer? Quais as funções? Quais pessoas eu vou contratar? Eu vou ter uma pessoa na recepção? Eu vou ter uma pessoa na faxina? Como que vai ser isso? E tudo mais. Então é muito importante que você comece, já escrever, anotar e principalmente idealizar, né? Vamos dizer assim, já o seu plano de carreira para onde você está indo, ok? Galera, ó, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado aí para ter algumas ideias. Deixa um comentário aqui se você ficou com dúvida, algum detalhe que você gostaria de saber aí desse meu processo, né? De montar o meu salão. Hoje já tem um ano aí o Elegance Salão e graças a Deus a gente está crescendo muito. E se você gostaria que eu trouxesse aqui um tema específico, comenta aqui embaixo também. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar e nem curtir o vídeo. E a gente se vê no próximo. Valeu, vamos que vamos fazer cabelo bonito todo santo dia. e não deixa de se inscrever. e não deixa de se inscrever.